Alguém matou o bebê-aranha aqui no GTA V, e eu sei que foi alguma dessas pessoas, e eu tenho certeza que foi você, duende verde! Ahahahah, não fui eu! Sim, foi você sim! Não, não fui eu, eu tenho certeza, te prometo! Então é bom você se explicar muito bem, porque olha como o bebê tá morto! Ahahahah, menos uma aranha pra encher meu saco! Ah, só faltava essa, então foi você, né Venom, seu danado? Claro que não, foi o duende verde! Ah, é melhor você se explicar então, duende verde, porque as provas apontam pra você! Ah, tá bom, espera aí que eu vou explicar o que aconteceu! Eu estava na praia, prestes a bater muito no homem-aranha, quando de repente... Ahahahah, eu vou te pegar na bolacha, aranha! Ah não, o duende verde vai me bater, alguém me ajude! Ah, não! Parece que o duende verde vai bater no meu pai! Eu vou ter que pegar esse quadriciclo de salva-vidas e atropelar esse bandido! Aí, duende verde, é melhor olhar pra trás! Toma, infeliz! Tá vivo, né, seu trouxa? Eu vou te pegar na bolacha, vem aqui! Ai, por favor, pequena criança, não me bata mais! Ai, ai, ai! Ahahahah! Toma, seu lixo! Papai, o seu treinamento funcionou! Ah, duende verde, então quer dizer que você tomou porrada de uma criança! Você é muito ruim! Ah, é melhor você calar a boca antes que eu jogue uma granada de abóbora em você! Ah, tá bom, desculpa, duende! Bom, galera, mas pelo menos agora nós sabemos mais uma coisa! A gente sabe que o Bebê-Aranha tava sendo treinado pelo Homem-Aranha pra derrotar algum vilão! Mas qual desses vilões será que ele tava sendo treinado para derrotar? Talvez seja um vilão novo que apareceu esses tempos e que tá bombando na internet, né? Não, cameraman! Não, não fui eu! Eu estava no banco, tranquilo, fazendo a segurança do local! O Homem-Aranha estava no caixa eletrônico tentando tirar dinheiro, mas parecia eu estar com muita raiva! A única coisa que eu tinha era uma arma! Peraí, você tá dizendo que você tava com o Homem-Aranha e tinha uma arma? Ah, suspeito! Não, não! Eu sou amigo do Homem-Aranha! Eu ia fazer uma trollagem com ele, mas quando eu esbarrei nele, ele me viu! Ah, é você então que tá aqui no banco, né, cameraman? Me ajuda a sacar o meu dinheiro, seu otário! Ah, infelizmente eu não sei fazer isso! Eu só cuido da segurança! Ah, então que tal você cuidar da segurança agora, cameraman? Seu super vilão maldito! Droga! Eu não vou conseguir financiar uma BMW! Ah, cameraman, então você também tomou um supapo do Homem-Aranha! Inclusive vai tomar até o meu também! Toma! Que loucura! Mas, gente, eu tava pensando aqui, olha só! Se não foi o Duende Verde, não foi o cameraman e o Venom também disse que não foi ele, talvez possa ter sido você, Arlequina! Ai, é lógico que não fui eu! Ele era tão fofo, essa criança! Era um bebezinho tão bonitinho, tão legal! Ele fazia todos os deveres de casa e ele cuidava muito bem dos seus irmãos! Mas, peraí, o Bebê-Aranha nem tem irmão! Hum, Arlequina, você tá sabendo muito pouco! Ah, não! Eu achei que tinha... Ai, meu Deus! Não foi eu, não! Eu juro! Juro que não foi eu! Ah, tá bom! Eu vou confiar! O Bebê-Aranha, ser melhor amigo de Hulk! Hulk gostava de cair da ele nas costas de Hulk! Fica tranquilo, Hulk! Não precisa chorar, galera! Ele tá muito triste! Deixa o joinha pra ajudar o Hulk! Mas, Hulk, você tem alguma pista que talvez possa ajudar na solução desse mistério? Hulk ter visto o Bebê-Aranha na praia brincando de kart com o Bebê Venom! O Bebê Venom! Olha lá, pequeno gafanhoto! Eu não tinha perguntado pra você, Bebê Venom! Agora eu quero saber! Foi você que matou o Bebê Homem-Aranha? Não, não fui eu, não, tio! Não fui eu, não, tio! Eu, eu, eu... Eu tava com a Tia Arlequina na praia... E daí... O Bebê-Aranha apareceu! Ah! Eu tô na praia! Andando de kart! Kart! Cuidado, Tia Arlequina! Yes! Tia Arlequina! Esse é o melhor kart do mundo! E só eu tenho! Oi, oi, gente! Oi, gente, tudo bem? Oi, Tia Arlequina! Oi, mano! Ah, Venom! Vocês podem me emprestar esse kart pra eu dar umas voltas? Sempre foi o meu maior sonho! Hahaha! Cala a boca, seu pobre! Você não tem dinheiro e você sai daqui! Ai, é verdade! Rala peito, moleque chato! Rala peito, nada! Eu já tô de saco cheio de vocês mandando o que eu tenho que ou não fazer! Quer saber? Eu vou roubar esse kart de vocês, seus otórios! Haha! Hum, essa história tá um pouco estranha, Bebê Venom! Tava você e a senhora Arlequina no mesmo lugar! Vocês são os dois maiores suspeitos! E daí o Bebê-Aranha roubou o seu kart e você ficou tranquilo e não fez nada? Claro que eu fiz! Eu avisei o meu papai! Falei, papai, o Bebê-Homem-Aranha roubou o meu kart! É, 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 é verdade, é verdade, mas, 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 calma lá, me tira dessa! Ah, Venom, parece que chegamos a uma conclusão! Eu vi que você comprou uma bazuca na loja de bazucas, então você deve ter pegado essa bazuca e explodido o kart junto com o Bebê-Aranha! Oh, 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 ninguém vai roubar o meu filho! Agora eu comprei essa bazuca e eu vou matar aquele Bebê-Mini-Aranha! Cadê ele? Deixa eu ver... Parece que ele tá logo ali! Aí, Bebê-Aranha, toma chumbo! Ha, 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 ha! Tomara que ninguém descubra! Pois é, Venom, mas eu descobri e agora cai dentro que eu vou te pegar na bolacha! Vem, calabreso! Meu Deus do céu, ele tá vindo mesmo! Eu achei que ele não ia vir, galera! Meu Deus do céu, olha ele ali! Volta aqui, vem! Tamo de igual pra aqui, toma! Ai, ai, nossa senhora, como é que eu vou derrotar esse Venom, velho? Vem cá, Venom! Vem cá! Vem, papai! Bum! Bugou na... Bugou na parede, é? Vem cá! Toma! Ha, ha, ha! Foi derrotar... Ai, meu Deus! Foi pegar o Bebê-Aranha, né? Seu safado! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma! Toma, 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 Venom! Seu safado! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, 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 Seu safado! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, Venom! Toma, toma, toma Venom Toma, Venom Ah, eu tô maluca Eu tô maluca Toma, Venom Ha, ha Deutamos o Venom, vingamos A morte do bebê aranha E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza Que você vai gostar desse vídeo aqui Onde nós descobrimos quem matou O homem-aranha O homem-aranha